Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Flipiramo que em breve mudará de nome, tá? E aqui eu quero falar pra vocês, vou falar sobre o Steam e a importância de você adicionar jogos na sua wishlist, que é a lista de desejos, tá? Então quem já é bem familiarizado com o Steam, joga bastante no computador, até já deve imaginar o que eu vou falar aqui. Então esse vídeo é mais para os jogadores casuais, tá? Para os jogadores que estão começando agora na Steam, se bem que é difícil encontrar algum jogador que está começando agora, mas aquelas pessoas que acabaram de instalar a Steam no computador e não sabem de alguns truques para tirar vantagem disso. Então aqui eu estou na wishlist, tá? Geralmente quando você vê um jogo na Steam, tem lá a opção de você colocar na wishlist, tá? A opção de você colocar na lista de desejos. Essa opção é muito importante porque às vezes você vê o jogo, você gosta do jogo, mas talvez o preço não esteja acessível para você. E aí quando você coloca na wishlist, a Steam vai te avisar quando aquele jogo está na promoção. Então é importante você também colocar o seu e-mail, tá? O e-mail mais ativo seu, que sempre você entra para olhar alguma coisa, e instalar o e-mail da Steam, avisando que aquele jogo está mais barato. É importante você olhar no e-mail, porque se você não olhar frequentemente no seu e-mail, a Steam vai mandar um e-mail dizendo que o jogo está barato e você vai passar batido e não vai ver aquele e-mail. Daí não vai adiantar nada você colocar na wishlist. Tá? Então como vocês podem ver aqui, eu coloquei alguns jogos aqui, que é do meu interesse, ó. É R$19,90 aqui, o Platform Minds, o Inside, R$36,99. Tá? Inclusive tem alguns jogos que até foram de graça, coloquei aqui para eu experimentar, mas eu ainda não instalei no computador. Tem aqui Castle of Illusion, tá? Tá R$27,90. Então, alguns jogos desse pessoal, que está R$27,99, por exemplo, R$36,99, às vezes tem alguns que chegam a ficar até R$9,00, por exemplo, para vocês terem uma ideia de como é importante vocês adicionarem aqui, tá? Vocês pegam promoção aí, nessa Black Friday mesmo, aí teve bastante promoção, que dava para fazer, aproveitar bastante jogos aí, que estavam muito baratos, tá? Crash Bandicoot, se eu não me engano, estava por... Ah, eu não lembro o preço, mas estava barato também. Agora, não foi na Black... Não sei se foi na Black Friday que eles me mandaram a promoção. Eu não lembro onde foi, mas estava barato, tá? Só que eu não tinha dinheiro para comprar, ainda eu acabei não comprando. É... Então, essa é a minha wishlist, tá? Então, para quem não conhece ainda, sempre que você for dar uma olhada na Steam, esse daqui é o programa da Steam, que é importante também você ter no seu computador, senão você não consegue instalar os jogos, tá? Então, a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo e até mais.